A Casa da Carla já recebeu a pintura da parte da frente, dê uma olhada, só que não, é segredo, no próximo vídeo. Pessoal, vocês lembram que alguns dias atrás eu fiz uma enquete para saber qual o nome da série que a gente estava escrevendo, e coloquei algumas opções, e teve uma pessoa que deu uma sugestão muito interessante, que inclusive não estava na enquete que eu realizei, e eu super amei, achei massa demais esse nome, e o nome da nossa série será O Segredo Tá No Porquinho. Aguardem. Mas Eliseu, não estou entendendo nada, cara. O que está acontecendo? Bom, é o seguinte, quem assistiu o vídeo anterior, viu que a Nora da Noemi está grávida, a gente levou ela para fazer o exame, eu fiz uma aposta que se for um menino, o Wellington vai raspar o cabelo, se for uma mulher, eu vou raspar o cabelo. E aí a gente colocou o resultado do exame dentro do porquinho, correto? Ninguém sabe até agora qual é esse resultado. E a série vai ser exatamente uma trama responsável por bolar uma... Vamos raptar o porquinho. Pronto, é isso. Vamos raptar o porquinho e em breve vai ter o Chá Revelação. Valeu! Pessoal, olha o cenário da gravação da série do... O Segredo Tá No Porquinho. Cara, está incrível, incrível. Nós gravamos praticamente 90% do primeiro episódio, devemos lançar muito em breve e espero que vocês gostem de verdade. Eu acho que eu vou soltar alguns trechinhos aqui, alguns! Para! O que foi? Nada não, sofre escura. Fala, minha nossa senhora, esse menino é doido. É, eu vou... Tak. Acab primer, depois... izer...